Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar do livro Morte no Nilo, da Agatha Christie, publicado pela editora Nova Fronteira. Lynette é uma jovem rica, linda, com muito dinheiro, milionária e que tem tudo na vida. Ou ela achava que tinha tudo na vida, né? Um belo dia, a sua melhor amiga, Jaqueline, vai até a casa dela pra pedir um favor pra ela. E aí chegando lá, ela fala que está noiva, que tá apaixonada pelo noivo, só que o noivo dela perdeu o emprego. Aí ela pede pra amiga dela, Lynette, empregar o marido dela, pra dar aquela força e tal. E aí a Lynette aceita, fala, não, beleza, então, traz seu noivo aqui pra me conhecer e a gente conversa. A Jaqueline leva lá o Simon pra apresentar a Lynette. A Lynette, na hora que olha pro Simon, ela já meio que tipo, hum, fica meio encantada com o rapaz. E aí, o que a gente já suspeitava, acontece. A Lynette arruma lá o emprego pro Simon e tal, e acaba roubando o noivo da melhor amiga. Só que as coisas não vão ficar muito fáceis pra esse casal. Porque a Jaqueline, ela não aceita muito bem o roupimento. Então, aonde o Simon e a Lynette aparecem, tá lá a Jaqueline. Ela não faz nada, ela simplesmente fica lá no mesmo ambiente que eles, causando aquele constrangimento. E aí, na lua de mel, que eles acham que vão conseguir se livrar dela, que ela não vai aparecer lá na lua de mel deles, eles vão fazer uma lua de mel num cruzeiro pelo Rio Nilo. Só que na hora que eles entram nesse cruzeiro lá no navio, tá lá a dona Jaqueline lá, bonitona, olhando pra cara deles. Só que no decorrer da história, nós vamos descobrir que o problema ali não é só a Jaqueline nesse navio. Nesse navio, tem vários outros passageiros que conhecem a Lynette, porque ela é conhecida por todo mundo. Pessoas, assim, que gostam dela, mas também tem pessoas que não gostam dela. Pessoas que morrem de inveja dela. Pessoas que têm interesse na grana dela. E também temos o Hércules Poirot embarcado nesse navio de férias. E ele já começa a perceber que pode sim acontecer uma coisa muito grave nessa viagem. E claro, gente, isso não é spoiler. A Lynette acaba sendo encontrada morta. Eu falo que isso não é spoiler, gente, porque no livro da Agatha sempre alguém morre e aí tem investigação. E também tá escrito aqui atrás. Então, eu acho que não seria um spoiler. Ela é encontrada morta e aí começamos a investigação de quem matou dona Lynette. E aí o Poirot vai lá em fazer a sua investigação, que a gente tanto ama, pra tentar desvendar esse mistério. Só que não é apenas um mistério. Tem mais outro mistério envolvido, que eu não vou falar qual. E várias coisas muito esquisitas acontecendo o tempo inteiro durante essa investigação. E é um livro, acho que se bobear, é o livro mais longo da Agatha que eu já li. Esse daqui acho que tem 240 páginas. E eu gostei pra caramba dessa história, gente. Vocês não têm noção. Em setembro, eu li O Morte na Mesopotâmia, da Agatha. E eu achei aquela história sensacional. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu li esse daqui e eu me identifiquei muito mais com essa história. Eu achei ela mais maravilhosa do que o outro. Esse daqui é o meu queridinho da Agatha, até agora, de todos que eu li. E eu acho que eu me identifiquei mais com ele por causa do drama que tem ninho. Sabe aquele negócio de novela mexicana? A outra foi lá, roubou o marido da amiga. A outra não aceita, que ele fica aquele vucu-vucu lá. E aí tem um crime. E aí ninguém sabe quem cometeu aquele crime. Sinceramente, eu fiquei muito presa nessa história. E o pior, que eu acho que eu tô virando Sherlock. Não sei se é porque eu tô lendo já mais velha, né? Porque eu acertei de novo. Eu só não acertei as outras coisas. Mas o crime, eu acertei. Porque eu já tinha as minhas desconfianças. Mas o final também eu não acertei. Porque ainda tem assim, não é revelou a pessoa lá e pronto, acabou. Ainda tem um outro desfecho que eu fiquei... Aí foi assim que eu fiquei assim. Tipo, nossa, não sabia que ia terminar desse jeito. Mas eu gostei. Eu sou um pouco suspeita pra falar de Agatha, gente. Porque eu realmente gosto muito das histórias dela. Eu adoro essa questão de ter esse drama. Aí acontece um crime. Aí vem o Poirot, que é um dos personagens que eu mais gosto. Pra investigar. E eu adoro como que ela escreve. Como é a investigação. Eu me sinto presa, realmente, durante os livros da Agatha. Porque eu realmente quero saber se eu acertei. Ou se eu errei. Qual que vai ser o desfecho. O que aconteceu. Como que aconteceu. Eu adoro quando chega no final. O Poirot vai reunir com todo mundo. E começa a falar como que foi que aconteceu. E desvenda aquele mistério. Eu realmente adoro. É o tipo de livro, assim. Se você gosta de romance policial. Se você gosta de investigação. Eu super recomendo. E claro, né, gente. Não é novidade. Mas eu dei cinco pimentinhas pra esse livro. Eu realmente me senti muito presa. Ele já se tornou meu queridinho da Agatha. E se você gosta daquele draminha, sabe. Aquela briguinha daqui. Briguinha dali. Aí depois tem um crime. Tem investigação. Pode pegar esse livro aqui que você vai gostar. Se você já é fã de Agatha. Também tenho certeza que se você ler esse livro vai gostar. Mas se você não é fã de Agatha. Não conhece nada da Agatha. Pode iniciar com esse livro aqui. Porque eu acho que é uma boa escolha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários. Se vocês já leram esse livro. Se vocês gostaram. Se vocês acertaram. Se vocês não acertaram. Se vocês gostaram desse livro. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Lembrando que essa é a segunda resenha do projeto Um Ano com Agatha. E se você não sabe que projeto é esse. Eu vou deixar o link do vídeo. Onde eu explico tudo direitinho aqui na descrição. Me siga nas redes sociais. Que vão estar aqui na tela. E abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo. E assistindo no momento. E também aviso vocês quando saibam de novo aqui no canal. Aqui na tela vai se aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro não deixe de se inscrever no canal. E ativar as notificações. Para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.